O programa de hoje é sobre a Polícia Civil da Bahia. O edital saiu agora, no dia 19 de janeiro de 2018. Quer saber as informações? São mais de mil vagas. Vem comigo! A Secretaria de Administração do Estado da Bahia, juntamente com a chefia da Polícia Civil da Bahia, liberou o edital com mais de mil vagas. No dia 19 de janeiro de 2018, saiu o tom inspirado edital, com essas mais de mil vagas, principalmente para o cargo de investigador. Cabe ressaltar que todas as vagas são para nível superior e as de delegado exclusivamente para bachareis em direito. Beleza? Vamos ver as informações que nós temos importantes. Existe todo um cronograma provisório de atividades e datas prevista no edital. Só que o que eu fiz aqui? Peguei as principais datas e ressaltei para você. O concurso público da Polícia Civil do Estado da Bahia tem sete etapas, sendo a primeira de prova objetiva e a segunda de prova discursiva. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa prova, já que ela tem bastante oportunidade e você pode trabalhar no Nordeste recebendo uma remuneração que não é tão boa assim do ponto de vista das atividades policiais quando se fala em nível superior, comparado com a União. Mas, dentre os Estados, também não é a mais baixa, tendo em vista que o Estado Espírito Santo é que paga menor remuneração. Então, existe a possibilidade ainda das promoções e progressões funcionais fazendo com que haja um aumento da remuneração. Vem comigo para entender. De 1º de fevereiro a 2º de março, estará aberta as inscrições via internet a banca desse concurso e a Banca Vunesp. No dia 22 de abril, está programada a aplicação da primeira etapa, que é de prova objetiva, e a segunda etapa, que é de prova discursiva. Aplicação da terceira etapa, que é o exame biomédico, dia 21 e 22 de julho de 2018. Quarta etapa, teste de aptidão física, 9 de setembro de 2018. Quinta etapa, exame psicotécnico, 21 de outubro de 2018. Sexta etapa, que é a convocação, prova de títulos e perícia médica. E sétima etapa, que é justamente a parte final que vai ter a etapa do concurso público, no dia 8 de março de 2019. Então, o concurso que possui sete etapas, então, ele é muito longo. Ele se inicia agora com a inscrição e termina com a conclusão do curso de formação e o provimento do cargo ao qual você fez o concurso. Para delegado, investigador ou escrivão. Então, saiba você que só vai ocorrer essas etapas lá na Bahia, na capital de Salvador. Então, isso aí, inclusive, para você se programar, que é de outro estado. Ah, Alexandre, eu vou fazer o concurso. Então, saiba que você vai ter que ir lá em abril fazer a prova e todas as demais etapas, se não forem apresentação de documento, como, por exemplo, teste físico, psicotécnico, será na capital de Salvador. Se muitas pessoas se inscreverem, eles vão passar também a aplicação dessas etapas em situações de cidades próximas à capital de Salvador. Então, você tem que se programar, porque tem todo o investimento de deslocamento, tem investimento de até mesmo de você dormir, dependendo dos horários que ocorrerão às etapas seguintes, além da prova. Beleza? Então, são as informações que eu considerei importantes do cronograma, ele é muito maior. Eu só peguei aquelas datas mais importantes para você poder ficar antenado e ligado, porque vai fazer sentido. Por exemplo, dia 2 de março termina as inscrições, mas você pode pagar até o dia 5. Então, tem esses detalhezinhos que o edital traz para você. Beleza? Vamos lá falar sobre um resumão desse concurso público. A banca organizadora é a Fundação Vunesp. Então, a Vunesp é muito acostumada a fazer prova para a tribunal, principalmente o Tribunal de Justiça de São Paulo e outras prefeituras. É uma banca que a gente vai ver que não traz muita dificuldade. É uma banca legalista, então cobra muita letra de lei. O conteúdo programático está grande, principalmente para o delegado, que além da parte específica toda do direito, vai ter um conhecimento geral que você vai ver que cai a RLM, informática, português. Então, isso traz um pouco de dificuldade para você que está estudando exclusivamente para a área jurídica, porque pegam outras matérias, mas facilita para você que estaria estudando já para um concurso, por exemplo, de agente de Polícia Federal, escrivão de Polícia Federal, que pega algumas matérias que você poderá prestar esse concurso se você for bacharel em direito para delegado. Se você não for, pode ser para escrivão ou para investigador, e nós vamos falar sobre as matérias comuns que tem aqui no estudo. Os cargos são para escrivão, investigador e delegado, todos de nível superior de ensino. A vantagem é que investigador e escrivão não precisa de bacharelado, então pode ser qualquer nível superior, pode ser politécnico, pode ser sequencial, pode ser licenciatura, pode ser graduação, qualquer nível superior, conforme determina a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Número de vagas são mil no total, e aí estão reservadas 30% das vagas para negros, 5% para vagas de pessoas com deficiência e o restante de ampla concorrência. Remuneração é até R$ 11.300 para o cargo de delegado de Polícia Civil. As inscrições são de 1º de fevereiro a 2 de março, limite de pagamento dia 5 de março, a gente já havia falado no cronograma. Taxa de inscrição R$ 160 para delegado, R$ 140 para investigador e escrivão. Inclusive, essas taxas estão até desproporcionais, se você parar para analisar com a remuneração do cargo. Você vai ver que é bem diferente. Prova dia 22 de abril de 2018 e o concurso tem 7 etapas que ocorrerão em Salvador. Está ok? Ah, pode ser em outro município além de Salvador ou edital, prevê. Depende da quantidade de inscritos, mas inicialmente será em Salvador. Delegado de Polícia tem que ser bacharel em Direito. Investigador de Polícia qualquer nível superior, mas tem que ter CNH categoria B no mínimo, o escrivão já não precisa ter carteira de habilitação em qualquer nível superior. Entenda-se qualquer nível superior, não somente de graduação, qualquer nível superior que seja instituído e reconhecido pelo MEC. Está ok? Olha a remuneração como é que funciona. Delegado tem um vencimento básico de R$4.374,97 mais R$412,71 de gratificação de atividade judiciária 1 mais outras vantagens que totalizam R$6.612,28. Isso daqui vai depender da carga horária que tem como limite 40 horas semanais e o valor total pode chegar a R$11.389,96 carreira inicial de delegado. Depois você vai fazendo as progressões funcionais e as promoções e esses valores vão aumentando. No caso de investigador e de escrivão, você tem o vencimento básico baixo R$1.074,34. É baixo o vencimento. Você tem uma gratificação de atividade de polícia judiciária de R$925,38 mais outras vantagens de R$1.916,13 totalizando uma remuneração de R$3.915,85. Essa remuneração inicial para você perceber é bem diferente da de delegado. Por isso que está a minha crítica pessoal em eu cobrar R$160,00 para a prova de delegado e R$140,00 para a prova de investigador e escrivão. É desproporcional, tendo em vista que o salário é menos da metade. Quase um terço a remuneração. Então, tem essa disparidade aí. Uma barreira boa disso é que como o valor da inscrição é alto, os aventureiros vão ficar de fora. Então, de repente, se fosse R$60,00, R$50,00, aquela pessoa que está estudando para tribunal poderia fazer a prova. E como são muitas vagas, há uma tendência dele estar estudando as matérias que vão cair. Eu vou te mostrar. E aí, com isso, trazer um pouco de implicação para você que está focado na área de carreira policial. Aí, ele toma a sua vaga e daqui a pouco ele passa para o tribunal e sai. Aí, você não passou. Então, assim, esse valor da inscrição mais alto, por um lado é bom, por outro lado é ruim. Então, é tudo estratégia. Você, quando vai fazer uma prova de concurso, tem que ser a sua estratégia. Não é fazer por fazer. É aquela diferença que eu sempre falo e bato. Diferença do inscrito, do candidato e do concorrente. Inscrito é quem se inscreveu. Candidato é aquele que vai fazer a prova. E concorrente é o que tem condições de brigar pela vaga. Beleza? Escrivão é a mesma coisa no investigador em relação à remuneração. Naturalmente, que as atividades são diferentes. O escrivão cuida da parte todinha de inquérito policial do ponto de vista documental. E o agente investigativo. Então, a diferença base é essa. Tem outras diferenças no exercício da função. Mas os dois exercem a atividade policial. Beleza? Vamos lá. das vagas e como estão distribuídas. São mil vagas no total. Sendo que, para delegado de polícia, ampla concorrência são 53. Para negros, 25 vagas e deficientes, quatro vagas, totalizando 82 vagas para o cargo delegado de polícia. Investigador de polícia é uma enxurrada de vaga, né? 572 vagas. Sendo 264 para negros, 44 para pessoas com deficiência. Então, é 30% conforme determina a lei estadual para negros e 5% para pessoa com deficiência, totalizando 880 vagas. Para o cargo de escrivão de polícia, 25 vagas da ampla concorrência, 11 para candidatos negros, 2 para candidatos com deficiência, totalizando 38. Então, o total de vagas serão de mil vagas distribuído dessa forma. Perfeito? Delegado de polícia, aqui estão as sete etapas. Primeira, prova objetiva, sendo 30 de conhecimentos gerais e 70 questões de conhecimentos específicos. Nós vamos ver já já que eu vou te falar quem são as conhecimentos gerais e quem são os conhecimentos específicos. Cinco horas de prova para realizar, sendo que eu tenho na prova discursiva, que será no mesmo dia, inserido dentro desse tempo de cinco horas, duas questões de estudo de caso valendo 25 pontos cada uma e uma peça processual valendo 50 pontos. Importante ressaltar que você tem que acertar pelo menos 70% da prova, tanto a objetiva quanto a discursiva. Se não acertar, está reprovado. Alexandre, se eu acertar 70% da prova, quer dizer que eu já estou dentro, estou para a segunda etapa? Não também. Você tem que estar classificado dentro do número de vagas. Por quê? Eu só vou corrigir a prova discursiva de quem acertar e estiver numa posição de até 50% além do excedente de vaga. Eu vou te mostrar como é que funciona. Ou seja, se eu tenho 500 vagas, por exemplo, para investigador de polícia, eu vou corrigir a prova discursiva até 750. Então, quem ficar até 750, eu corrijo a prova discursiva. Se ficar depois, eu vou eliminar. Então, eu tenho 70% no mínimo para ser aprovado, mas eu só vou corrigir até 50% dos excedentes das vagas. Qual é a super vantagem para você? Esse concurso já determinou a vaga, então não é cadastro de reserva. Então, o concurso que você vai fazer prova vai saber que vai ser convocado, porque eles já pegaram todo o cronograma e disponibilizaram o número de vagas. Então, diante da situação, é uma boa opção, principalmente para você que quer a área de segurança pública. A terceira etapa é o exame biomédico. é o exame médico, a quarta etapa é o exame físico. Em relação ao exame físico, você vai ter natação, vai ter corrida, vai ter abdominal e vai ter flexão. Então, tem que ficar ligado, porque você tem que correr 2.400 metros em 12 minutos. Não é fácil. Por isso que eu estou falando que tem que ter já um preparo inicial para a área de segurança é uma prova diferenciada. Não adianta nada você se dar bem na prova objetiva na discursiva e chegar na parte de aptidão física e ficar. Então, eles vão chamar pouca gente. Então, já vai se preparando para não ficar eliminado, porque exame médico e físico eliminam muito. Leia com atenção edital e comece a treinar já. Depois tem exame psicotécnico, depois tem prova de títulos e aí vai desde meio ponto até 1.20 se for doutorado. Então, se você tiver uma pós-graduação ou uma especialização, é meio ponto. Se você tiver doutorado, 1.20. Então, até nessa hora quem estuda tem vantagem, né? Então, é justo. Depois tem parte de investigação social e de conduta e vai para o curso de formação profissional. Beleza? Essa é de delegado. De investigador, mesma coisa, mesmas etapas. 30 questões de conhecimento geral e 70 específicos, só que aqui eu não tenho peça processual porque eu não sou delegado, eu não vou presidir inquérito policial. mas são duas questões discursiva, prazo também de 5 horas fazer a prova, tem que ter no mínimo 70% da prova para ser aprovado nas duas e eu também só vou corrigir a prova discursiva se eu tiver até uma vez e meia na posição do número de vagas ofertados e assim também funciona com o escrivão de polícia. Beleza? Todas elas têm o mesmo critério, 70% para aprovação e só corrige a prova discursiva se eu tiver dentro do número de uma vez e meia as vagas. Então, como é que funciona isso, Alexandre? É simples. Se eu tenho 53 vagas para delegado de polícia, eu vou corrigir até quem estiver na posição 80, uma vez e meia. Se eu tenho 572 vagas para investigador, eu vou corrigir até a posição 858. Então, se você passar da posição 858, eu não corrijo a sua peça discursiva se você está eliminado. Então, o caráter é classificatório e eliminatório e eu só passo para a etapa seguinte de correção da prova discursiva se eu estiver dentro da vaga mais a metade. Então, quem tiver até 50% dentro do número de vagas inicialmente ofertado. Está chamando atenção porque normalmente os concursos para a área policial chamam até três vezes o número de vagas. Nessa vez, não, metade, uma vez e meia. Isso vai trazer celeridade, mas por sua vez também não vai dar oportunidade para quem passar muito atrás. Então, estratégia acima de tudo, tá? Só para te entender quando eu falo estratégia acima de tudo. A prova discursiva no critério de desempate leva vantagem. Então, faça uma excelente prova discursiva. Se destaque, o mínimo é 70% para ser aprovado. Estude para chegar a 100%, porque na hora do critério de desempate ela vai fazer diferença. Depois, vale de conhecimento específico e depois a de conhecimento gerais. Tá bom? Então, essa é a ordem do critério de desempate. Bom, sobre o conteúdo programático. Peguei para os cargos de investigador e escrivão, tá? O de delegado é bem específico, mas olha que engraçado. Todas as provas, seja de delegado ou investigador ou escrivão, irá cair. Língua portuguesa, informática, raciocínio lógico, atualidades, promoção da igualdade racial de gênero, medicina legal, noção de administração e leis especiais. Todos eles. Todos os cargos. Então, eu tenho que estudar tudo isso aqui de forma geral. São 30 questões para todo mundo. Conhecimentos gerais, básicos. Depois de conhecimentos específicos para o cargo de investigador, eu vou ter noção de direito penal, processual penal, leis extravagantes penais, direito constitucional administrativo. Se for de escrivão, além dessas, mais estatística e arquivologia. Então, olha só o que eu falo de estratégia. Eu consigo fazer a prova de investigador que tem muito mais vagas estudando menos do que escrivão. Aí é o seguinte, ah, Alexandre, mas eu já estudei, por exemplo, arquivologia e estatística. vai ser menos concorrido o cargo de escrivão do que o cargo de investigador de polícia. Então, tudo isso é estratégia também de preparação. E ainda, esse conhecimento específico estariam dentro das questões de conhecimento específicos. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, setenta questões e sete matérias. Se eu dividir equalitariamente, eu vou ter dez questões por cada uma dessas disciplinas. Já no caso de investigador, já vai dar mais. Então, até nisso, você tem que ver facilidade de estudar a matéria ou não, facilidade de entender o conteúdo se você já tem alguma bagagem de estudo. Então, tudo isso vai ser fundamental para você fazer a sua estratégia para a sua prova. Beleza? Como a banca VUNESP costuma abordar? Bom, em português, os temas mais abordados são compreensão e interpretação de texto, concordância verbal e nominal, sinônimos e antônimos. É uma banca que cobra um pouco diferente das demais. Nos blocos de direito, ele exige muito mais o conhecimento de legislação, não precisando você ficar preso muito à doutrina e jurisprudência. Exceto para a prova de delegado, naturalmente, né? Mas para a prova de investigador e de escrivão que não exige bacharelado em direito, então é muito mais a base legal. Questões de informação são consideradas mais fáceis com abordagem mais simples sobre o conteúdo geralmente cobrados, assim como raciocínio lógico e as demais matérias. Então, essas são as impressões e as informações mais importantes que eu posso te dar em relação ao concurso da Polícia Civil da Bahia. Se tiver dúvidas, perguntas ou sugestões, mande e-mail para nós, oespecialista arroba folhadirigida.com.br Ah, aguardo vocês no nosso próximo programa.